Mais um para dormir no presídio da Papuda. A defesa do ex-senador Luiz Estevam quer que ele cumpra regime semiaberto em Brasília. A advogada de Alberto Youssef garante que o doleiro fará uma confissão total no acordo de delação premiada. A defesa do empresário e ex-senador Luiz Estevam deve pedir hoje a transferência dele para Brasília. Luiz Estevam foi preso no sábado em Brasília e transferido para São Paulo no fim de semana. O ex-senador recebeu pena de seis anos de prisão em regime semiaberto no processo sobre o superfaturamento do prédio do Tribunal Regional do Trabalho, no Estado. Obra executada por uma empresa de Luiz Estevam. Em dinheiro de hoje, os prejuízos para os cofres públicos passam de um bilhão de reais. Advogado de Alberto Youssef confirma que o doleiro envolvido em desvios de dinheiro na Petrobras e outros órgãos públicos vai contar tudo o que sabe no acordo de delação premiada. Os primeiros depoimentos à Justiça Federal do Paraná devem acontecer ainda esta semana. Segundo o advogado, a confissão de Youssef será total e deve incluir os nomes de todos os beneficiários do esquema de corrupção intermediado por ele.